Fala rapaziada, rapaziada aqui na caçada do pata asa branca Rapaz, galera eu tava pra ali Rapaz, tinha muito pata aqui fazendo bordo aqui em cima desse mangueiro pra cá Fazendo bordo, tinha uns tava sentando Rapaz, eu vim pra cá, acho que já tá com bem Quase uma hora, relógio, tô sentado aqui Rapaz, não vi mais nenhum Rapaz, já abati um pato Tá ali junto com o chamariz ali Eu vou aguardar mais um pouco aqui, quem sabe Não passa mais uns por aqui Problema, rapaziada, eles não tão sentando aqui, eles tão só passando aqui O cara tem que atirar nele, só eu não vou Eles tinham muito pata fazendo bordo aqui, galera, cheguei agora Sentado aqui um tempão Não vi mais nenhum Rapaz Aí meus outros chamarizos tão pra ali Vamos pra ali Aí tem dois chamarizos com aquele pato ali Botei pra chamar mais atenção deles, eles passarem aí Eu vou aguardar mais um pouco, galera, quem sabe Não consigo fazer mais um abate aí É só mandeira altando Aí, ó Só mandeira alto Aguarda mais um pouco, galera Deixa o seu like aí, rapaziada Pra tá ajudando o canal Dá uma forcinha no canal aí, galera Se você que não é inscrito no canal, se inscreva Dá uma Uma forcinha pro teu Pro teu amigo aí, galera Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Beijo Tchau.